Eu sou Alexandre o Grande, o Grande Rei. E eu Diógenes, o Cachorro. E por que se chama assim? Porque abano o rabo para quem me dá alguma coisa, latido para quem não me dá nada e mordo os perversos. Então me pergunte o que você quer. Carne de burro não é transparente. Você está tapando meu sol. Você não tem medo de mim? Por que havia de temer? És um bem ou um mal? Um bem, obviamente. Então por que eu temeria um bem? Eu sou um bem, e estou dando a você a oportunidade de me pedir algo. Por que você não me pede para reconstruir sua pátria? Quem se importa? Certamente outro Alexandre o varrerá novamente. Meu rei, quer que eu o mate por te faltar com respeito? Deixa pra lá, se eu não fosse Alexandre o Grande, gostaria de ser Diógenes. Tchau, tchau!